Se veste o meu amigo, estás aí há tanto tempo, entre o cedro e o carvalho, que falas tu com eu... O Eto, o que é aquilo? Bem, é uma das imagens de marca de faro, são as de cegonhas. É uma espécie protegida em faro e é muito comum vê-las em torres de igrejas ou de outros edifícios. Elas, portanto, constroem os ninhos, elas nadificam aqui e de acordo com a temperatura do ano, portanto, elas podem passar cá grande parte do ano. Portanto, muito também devido à questão da nossa rio Formosa, que é uma reserva natural onde muitas espécies passam por cá para nadificar ou de passagem para norte, para sul. Mas é muito comum ver esta imagem, cegonha, cima do ninho, não se mexe, independentemente do vento, se o vento é forte, o vento é menos forte. A cegonha está sempre lá e pávida, serena e com o seu ar altivo e sobrante por cima de faro. Portanto, é uma imagem de faro. Vamos continuar o nosso percurso gastronômico. Vamos ver isso. Eu convido a você a continuar conosco. Mas vamos agora provar da vossa gastronomia o quê? Zé Carlos, pois bem, vamos agora provar duas especialidades do Algarve. Vamos provar umas conquilhas de entrada e depois vamos passar a um prato que também faz parte da história do Algarve, da cozinha em Algarveia, que é uma açorda. E hoje vamos provar uma açorda de marisco. Você sabe que é uma açorda de marisco? Eu não sei, mas vou ficar sabendo agora e vou dividir com você, porque afinal, assim é Portugal. O Antônio nos convidou para saborearmos uma açorda. O que é açorda? A açorda é um prato que nós fazemos com o aproveitamento do pão, do pão que sobra, não é? É, depois é todo migrado, depois é feito com azeite, alhos, coentros e depois leva vários mariscos ou só de camarão. Pronto, a nível de mariscos pode ser só individual ou fazer um misto de mariscos. Usou os coentros frescos, que é o que vão dar o aroma e o sabor depois à açorda, que ela depois já é feia. É como um ovo cru, fazemos a ligação, faz-se uma ligação com o pão, que é para ele não ficar tão seco, faz-se aqui essa ligação e faz-se este prato tradicional do Algarve. É um prato bem forte, um prato altamente calórico. É um prato altamente calórico, porque devido a calorias que o pão tem, tudo, torna-se um prato calórico. Uma refeição bem, bem, bem forte para uma pessoa. Mas aqui tem muito mais. A minha esposa não gosta da açorda, os filhos também não, mas temos outras especialidades aqui do Algarve. Temos uma grande variedade de peixes, o tradicional que é o carapaozinho, para fritar, ou petinga, ou o biqueirão, que é um peixe que tem um intenso sabor a mara. Depois temos as lulinhas, os nossos lulinhas, que isto é uma especialidade de lulinhas, ovas de choco, que nem todos os restaurantes têm, são exclusivos. E depois, pronto, à altura da sardinha, estamos nos santos populares, temos as sardinhas, e depois uma variedade de peixe do Algarve. Então, vamos provar da açorda. Primeiro, vamos degustar o marisco, que é as famosas conquilhas, feitas a algarvia, que é com azeite tradicional, alhinhos e coentros. É sempre o sábado. Depois, vamos degustar a açorda. Eita, que espetáculo! Essa é a famosa açorda. Esta é a famosa açorda, sim. Nossa famosa açorda do restaurante David, feita com o pãozinho migado, como o nosso colega Lopes explicou, o camarãozinho e os coentros frescos. E está aí o ovinho, que é para agora ser mexido, que é para ficar açorda, como manda a lei. Qual o preço para duas pessoas? 11 euros. A açorda, 11 euros o preço da açorda. Zé Carlos, eu até te lanço um desafio, que é se tu consegues comer uma açorda por ti próprio. Porque é muito consistente, é muito forte e acho que o que estamos aqui a fazer é muito bem pensado, que é, vamos dividir, vamos partilhar. Um bocadinho da açorda para ti, um bocadinho da açorda para mim, com um prato a acompanhar, aqui neste caso, mas com quilhas de algarvia, com bastante alhinho e temos aqui uma refeição. Muito bom, afinal, assim é Portugal. Agora vamos experimentar da gastronomia aqui de Faro, num verdadeiro tasco, que é uma coisa que particularmente eu adoro e muitos portugueses gostam. O que você come com muita qualidade e por um precinho pequenininho. Correto, Zé Carlos, estamos no Chalavar, um dos sítios mais típicos de Faro, no que toca a comer peixe e marisco. Portanto, aqui a qualidade de preço é imbatível. Vêm aqui, gente, todos os quadrantes, ver desde pessoas mais humildes, as pessoas com outras posses, desde o presidente da Câmara, aos trabalhadores da construção civil, aos polícias que têm aqui a sede atrás, aos trabalhadores locais, toda a gente vem aqui ao Chalavar, porque a qualidade é garantida e o preço é muito reduzido. Essas dicas você só encontra aqui, no programa Assim é Portugal, e nós vamos conferir. E já começamos com umas boas entradas. Sim. Este Ligueirão é capturado no Rio Formosa, que é onde existe o melhor marisco do mundo. Não estou a dizer, isto precisa ser natural daqui, é verdade. E este Ligueirão é capturado com sal, ou seja, o Ligueirão está no sedimento, está no fundo, e a gente pega no sal e joga no orifício, que a gente chama o buraco do Ligueirão, joga e ele vem para cima. Depois é capturado, fica dentro de água salgada para retirar alguma areia, depois é confeccionado com coentros, com azeite e com alhos. É dos melhores petichos que existem. Então vamos provar. Faça favor. Ei, as deliciosas sardinhas. Maravilhosas, as melhores do Algarve. Quanto tempo ela tem que ficar ali assando para ficar mais boas sardinhas? Ela precisa de um olhinho especial para ver como é que elas estão boas ou não, senão faz a lavareda e depois queimam todas. Assim fica lourinho e fica no ponto rapessado. Se gostaria. É verdade, pode gostaria. Eu, por exemplo, aprendi a tirar sempre a casca, que diz que a casca faz você ficar muito farto. Bem, a forma como nós comemos a sardinha aqui é com a mão. Portanto, nós, os locais, estando em casa ou estando em restaurantes em que se sentem em casa e são descontruídos, portanto, não há formalidade, a sardinha come-se bem com a mão. E com a casca e tudo? Eu prefiro retirar a casca. Há quem coma com a casca ou há quem tire sem grandes preocupações. Se tiver um bocadinho de casca, ok. Se não tiver casca, também come-se. Uma outra curiosidade é que você, depois que acaba de comer as iguarias daqui, principalmente a sardinha, você fica com a mão, com o cheiro, colando, né? E tem uma outra opção de você lavar a mão e acabar com isso. Esta tásca também é conhecida por dar-nos alternativas para retirar o cheiro. Temos a alternativa tradicional, já muito pouco vista no Algarve, que é o sabão azul. Este sabão azul antigamente servia para tudo, lavar cabelo, lavar corpo, lavar mãos, lavar tudo. Portanto, o sabão azul é incrível a esse respeito. E aqui esta casa tem uma alternativa que faz parte da identidade, que é o vinho tinto para retirar o cheiro das mãos da sardinha, por exemplo, que nós acabamos de comer. Portanto, vamos lavar as mãos com água, derramamos um pouco de vinho tinto, esfregamos as mãos e o cheiro da sardinha desaparece. Fica realmente sem qualquer tipo de cheiro de sardinha. Espetacular. Dicas Assim é aqui, no programa Assim é Portugal. Foi o domingo passado que passei A casa onde vivia a mariquinhas Mas está tudo tão mudado Que não vi em um lado As tais janelas que... Que dia maravilhoso aqui em Faro, hein? E agora nós vamos provar dos vinhos do Algarve, que eu desconhecia. Sim, não me surpreende, porque há muita gente que não conhece ainda os vinhos do Algarve, Mas de facto é que o Algarve é uma região que tem uma longa história de vinhos e que agora, recentemente, está a... Através de uma nova geração de produtores e de enólogos, está a criar vinhos maravilhosos, premiados internacionalmente até, alguns deles. E estamos aqui à porta da Balthwine, uma casa que existe desde 2010 e que desde daí já se tornou a referência da casa dos vinhos em Faro, para degustação, para compra, para aconselhamento até. Portanto, o que hoje vamos ter aqui é uma prova de um vinho branco e uma prova de vinho tinto, ambos do Algarve e harmonizados com produtos da nossa terra e do mar. Temos aqui uma surpresa que acho que vos vai agradar muito. Então vamos conferir. Afinal, assim é Portugal. Agora, o Luís, que é o responsável pelo belíssimo espaço, essa linda garrafeira que nós estamos aqui no Faro, vai nos apresentar dois vinhos, um tinto e um branco e também a harmonização com o que se faz necessário. Exatamente. Portanto, vamos começar com um vinho branco. Neste caso, é um vinho branco. Ambos os vinhos são do Algarve, vinho branco e vinho tinto. Neste caso, é um vinho com bastante frutado e ao mesmo tempo com alguma estrutura, com algum corpo. É um vinho fantástico para acompanhar pratos do Algarve. Nomeadamente, a nossa sugestão hoje é algo que é muito típico do Algarve. É a mochama de atum. A mochama de atum é a parte mais nobre do atum, que é o lombo do atum. Tal como o presunto de porco, neste caso, exatamente o mesmo processo, apenas sal e curado com frio. Nada mais. É um produto absolutamente natural e fantástico para acompanhar um vinho branco com alguma estrutura, que é o caso. Espetacular, como eu dizia aqui para o Luís e para o António. A primeira impressão é que era uma fatia de presunto de porco. Parece. Mas é uma delícia. Sem dúvida. Em prova cega poderia considerar-se um presunto, mas não é. É uma especialidade do Algarve, um pouco até pelo Mediterrâneo. Itália tem este produto também, com outro nome, Espanha também, mas claramente típico aqui do Algarve. Agora, Luís, vamos à apresentação do vosso vinho tinto. Vinho tinto. O vinho em questão, Marquês dos Valos, primeira seleção, é um vinho de lote, duas castas, Syrah e Petit Verdot, duas castas francesas com uma adaptação muito interessante aos solos aqui do Algarve. No caso, é um solo predominante de argila. Portanto, é um solo muito indicado para a produção de vinho tinto. Às vezes é fácil pensar que amor é dizer palavras lindas ao vento sim Às vezes é fácil pensar que amor O Algarve tem muitas horas de solo, tem muita facilidade em ter maturações bastante completas, nomeadamente níveis de açúcar mais elevados e como tal vamos ter mais estrutura nos vinhos, vamos ter também um pouco mais de álcool, sempre, mas é absolutamente normal para uma região de clima quente como é o Algarve. É a impressão minha ou foi produzido e colocado em casca de carvalho em barril? Sim, sim, sim. Este vinho estagiou em barrica de carvalho, exatamente. É um vinho que é uma primeira seleção, portanto, é um vinho já de uma gama que tem acesso a barrica, a estagi em barrica de carvalho. Portanto, isso confere mais complexidade ao vinho, acaba por tornar o vinho também mais macio, mais, diria, mais suave, mas, acima de tudo, confere-lhe riqueza, complexidade. Ele está bem presente realmente, dá realmente um aroma delicioso. Neste caso, ele ainda vai brilhar mais quando harmonizar com a nossa sugestão, nossa sugestão é algo também muito típico aqui do Algarve, é um chouriço de porco preto da zona de Monchique, que é uma serra, portanto, é um produto muito regional, muito artesanal até. Para a gente ter uma referência, o produto é bom. Eu confidenciava com o Antônio que eu desconhecia que a região Algarvia também estava produzindo vinho. É excelente mesmo. Para a gente ter uma ideia, qual o preço de uma e de outra garrafa? Neste caso, isto são vinhos que andam entre os 8 e os 9 euros por garrafa. É um preço, como você sabe, principalmente você que nos assiste no Brasil, é um preço muitíssimo barato. Para um vinho de qualidade que tem um teor alcoólico aproximadamente. São vinhos, o branco é um vinho com 13,5 de álcool e o tinto é um vinho com 14,5 de álcool. Portanto, é claramente normal para uma região quente como é o Algarve. Está aí, mais uma dica do programa assim a Portugal. Visite o Algarve, visite Faro. Mas nós vamos em busca porque tem muito mais no próximo bloco. e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal